Eu nasci na mora minha, num prédio que resistia ao progresso que o venceu. Um dia tanto gingo, por fim não se aguento, e saudades morreram. Porque no prédio ginga, de onde via a procissão, espalharam o caminho. E toda a gente sentia que as ruas da moraria cheiravam a luz de mania. Aquela casinha morou a saber a notar o passado, e o alegre de algo que era vizinho do pavo. Mas em cada esquina, o resto de outra hora, a vida deixou. E na capelinha mora uma senhora que não se voou. Eram ruas, estrelas e filhas, grinaldas de sangue, avançavam em cantadores. E a tal rua dos cães, era a rua dos encanto, que morava ali o pão. Quando abriam o vinho novo, esse champanhe do povo, que vagou e abria. E abriam ramos do mundo, anunciaram-te o som, todas as cascas da moraria. E na capelinha mora uma senhora que não se voou. E na capelinha mora uma senhora que não se voou. Mas em cada esquina, o resto de outra hora, a vida deixou. E na capelinha mora uma senhora que não se voou. Que bonito! Diamantino, olá! Bom, não te posso dizer bem-vinda. Tu é que tens de nos dizer bem-vindos a nós. Sejam muito bem-vindos à minha terra. Muito bem! À minha terra de coração. De coração, porque não foi aqui que tu nasceste. Não, não. Nasci do peso da régua. Mas vim para esta lindíssima terra com nove meses. E portanto é a minha terra de coração, que também me recebeu muito bem. Portanto só tenho a agradecer-lhes. Olha, e esta terra também deve com certeza servir muito de inspiração. Sim, eu acho que esta proximidade com a água, com o rio, acaba por nos dar uma visão diferente das coisas, não é? Do que quem vive mais no interior, ou quem vive mais em terras com outro tipo de enquadramento. Portanto, acho que todo este panorama que vocês têm visto ao longo da tarde. Tão bom, tão bonito. E a forma como somos recebidos aqui no Seixal, estou farta de dizer isso, é sempre um encanto. E cada vez que aqui venho, fico um bocadinho mais apaixonada pelo Seixal. Gosto mesmo de quem nunca conheceu, que venha conhecer para ele dar aqui um belo passeio à beira da Areia do Seixal, que merece. É verdade. Diamantina, aqui com esta bonita paisagem e com o teu bonito fado. Obrigada. É verdade. E com estes bonitos. Pois é, pois é. Vamos lá apresentá-los. Estes bonitos também, que são também eles que vivem também no concelho. Muito bem. E seixalenses todos, não é? Eu tenho o Nuno Rafael, na viola, que vive em Fernão Ferro. Muito bem. E temos aqui o Guilherme Banza, que apesar de viver atualmente em Lisboa, porque lhe dá mais jeito por uma gestão profissional, sempre viveu em Paipis e tem lá uma das mais antigas, talvez a mais antiga barbearia do Conselho do Seixal, a Berta, a Barbearia Banza, onde ele é barbeiro. E onde as pessoas ainda são atendidas com aquela batazinha azul e com as cadeiras antigas de barbeiro. A Morte que ele já era do Paipis e a Barbearia Banza é assim aqui um ícone também do Seixal. Diário Mantina, muito obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada a eu. Obrigada por nos receberes na tua terra. É sempre tão bom reencontrar-te e é tão bom. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada também a vós pela forma como nos recebem sempre. Muito obrigada. Obrigada.